Túlio, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Por que as escolas não ensinam isso? Essa é a grande pergunta. Se você encontrar alguém que saiba responder isso, você me fala. Porque esse cara vai precisar ganhar um prêmio Nobel. Por que as escolas não ensinam isso? Cara, é impressionante, porque tudo isso não é invenção minha. Tudo isso está nos livros aqui sobre aprendizagem, sobre neurologia, sobre neurociências, sobre memória. Mas a escola é uma instituição muito conservadora. A escola... Eu falei ontem isso aqui. Por exemplo, estou tirando uma música nova no violão. É uma música difícil. Cara, não tem nem a possibilidade de eu olhar para essa partitura e acertar da primeira vez. Eu não consigo fazer isso. Para eu tocar uma música perfeitamente, eu vou ter que tocar muitas vezes e vou ter que errar muitas vezes. Então, errar, o erro, é a engrenagem da aprendizagem. Eu tenho que poder errar. Se eu for tocar violão e cada vez que eu errar, eu for castigado, o professor bater na minha mão, eu vou perder o tesão pelo violão. Não vou querer mais aprender. Por quê? Porque eu não posso errar. Mas se eu não posso errar, eu não consigo aprender. Percebe? E na escola se comete esse absurdo de punir quem erra. Entende? Então, na escola se pune o erro. E o erro é a engrenagem principal da aprendizagem. Porque você precisa repetir, errar, repetir, errar, repetir, 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 errar. Aí quanto mais você vai repetindo, mais você vai acertando e menos você vai errando. Mas se na escola eles te punem no primeiro erro, você fica com medo de aprender. Aí você fica com ojeriza do processo de aprendizagem, fica com ojeriza de uma outra disciplina. Percebe isso? Então, é uma pergunta misteriosa. No núcleo da escola, você tem um erro procedimental muito grave. Então, na verdade, a escola não está preocupada com a sua aprendizagem. Com a sua aprendizagem. Ela está preocupada com o processo de ensinagem. A palavra existe. Então, o professor vai lá e ensina. O professor vai lá e ensina. Se você aprender ou não, isso é um problema seu. Percebe? Isso é assim na maioria das escolas, na maioria das faculdades, e na maioria dos cursinhos preparatórios, inclusive, para concursos públicos. E para vestibulares. Olha, você vem aqui e nós vamos te dar o conteúdo. Agora, para aprender o conteúdo, esse é um problema seu. Ninguém fala isso. Que o problema é seu de se vire. Não. Mas isso está ali de uma forma embutida. Nós vamos te ensinar. Nós temos os melhores materiais, nós temos os melhores estudos, os melhores livros, nós temos o melhor método, o melhor professor. Mas nós temos o melhor método para ensinar. Nós temos o melhor professor para ensinar. Nós temos o melhor livro para ensinar. Agora, eles têm que ajudar o aluno a aprender. Então, por exemplo, algo que é um crime é que as escolas comecem às sete horas da manhã. Percebe? As escolas comecem às sete horas da manhã, a criançada está dormindo, está com sono, não está prestando atenção em nada. Tá bom? Então, ah, mas tem que deixar as crianças na escola para o pai trabalhar. Tudo bem, concordo. Mas aí são duas coisas diferentes. Que os pais têm que trabalhar e as crianças têm que aprender às sete horas da manhã, são duas coisas diferentes. Então, que as crianças cheguem na escola às sete horas da manhã e possam dormir um pouco mais. Ou fazer alguma coisa mais leve para depois, que elas estiverem despertas, alertas, atentas, elas consigam começar a aprender às nove horas, por exemplo. Agora, você coloca lá para um adolescente aprender química e física às sete horas da manhã, quando ele ainda está dormindo, quando os neurônios dele ainda estão, assim, sabe, se espreguiçando. E a mesma coisa, velho, é com cursinho, com faculdade, com estudo. Então, não muda nada. A estrutura de ensinagem da escola, ela é muito tradicional e ela se perpetua e vai se perpetuar ainda por muito tempo. Tá?